E aí, Nono, tudo bem? Voltei. Vamos falar sobre o capítulo 19 agora? A gente continua falando sobre a Ásia, tá? No capítulo 18 a gente falou sobre as questões, as características naturais do continente asiático e agora a gente vai falar sobre sociedade e economia, tá? Como funciona a demografia, quais são as características econômicas dos principais países representantes, tudo bem? A primeira coisa que eu coloquei aqui pra vocês, vocês já sabem, porque eu falei sobre isso lá na introdução quando a gente estudou a regionalização do continente asiático, tá? Ele é o continente mais populoso do planeta, gente, com aproximadamente 4,5 bilhões de pessoas, tá? Isso representa mais de 60% da população mundial, mais da metade da população mundial está no continente asiático. Então, a gente precisa estudar isso, tá? Por ser um continente em que a maior parte dos países tem uma economia subdesenvolvida, ele tem que lidar com vários desafios, né? Dependência externa, baixa renda per capita, quando eu falo de dependência externa, eu tô falando de dependência tecnológica, eu tô falando de dependência comercial, tá? Mas, além disso, o continente ainda tem que lidar com a questão da explosão demográfica desigual. Como assim? Eu falei que é o continente mais populoso, né? Do mundo. Sendo que isso ocorre de forma bem distribuída, todo continente tem uma grande população? Não. Alguns países do continente asiático concentram essa explosão demográfica, enquanto outros continentes possuem um grau equilibrado, né? Possuem um crescimento equilibrado, demográfico equilibrado. Quais são os países que concentram dentro do continente asiático esse grande índice populacional? A gente já tinha falado, China e Índia, né? Com a Índia tendo, podendo ultrapassar a China nos próximos anos, né? A tendência é que a Índia ultrapasse devido às políticas de contenção do crescimento demográfico que a China tomou. Que é o que a gente vai ver agora, né? A famosa política do filho único tomada pela China. Coloquei aqui o quadrinho pra vocês. Essa medida, ela terminou em 2015, tá? Então, ela ficou mais de 30 anos em vigor. Perdão. Começou lá em 1979, obviamente, pra conter essa explosão demográfica que existia no país, né? Como o país com o maior crescimento populacional, com essa grande explosão demográfica, a ideia da política do filho único era com o quê? Era diminuir a taxa de natalidade. E aí, houve a obrigação de que os casais só poderiam ter um filho, tá? Mas haviam exceções já nessa época. Mesmo quando ela foi criada, já haviam exceções, ó. Por exemplo, as minorias étnicas não precisavam obedecer esse critério, porque se ela já está em minoria, se aderissem à política do filho único, poderia entrar em extinção, né? Não existiriam mais representantes dessas minorias étnicas. Casais de zonas rurais eram isentos se o primeiro filho fosse menina, né? Aquela ideia do trabalho pesado, ficar mais pro homem e tal. Por isso isso foi permitido na zona rural. A verdade é que dentro da cultura chinesa, o homem, ele tem muito mais importância, né? O desejo do filho homem é muito maior. Tem uma... Eles possuem uma cultura também de que é o homem que é o provedor da família e de que quando os pais envelhecerem, é o homem que vai cuidar desses pais durante essa fase, enquanto eles estão idosos. Mas isso foi permitido primeiramente na zona rural, tá? Em 2008, começaram vários escândalos, gente, de abortos forçados. Em 2012, teve um caso muito emblemático, que foi de uma mulher de 23 anos que foi obrigada a abortar os 7 meses de gravidez. Isso gerou uma repercussão mundial muito grande. Em 2013, começa uma mudança, tá? Os casais poderiam ter até dois filhos, se pelo menos um dos pais fosse filho único, já. Então, assim, na segunda geração, já poderia ter dois filhos. Eu sou filha única, meu marido é filho único. E aí, agora a gente pode ter dois filhos, senão a nossa família vai ficar desse tamaninho. A ideia era essa. E aí, em 2015, a política foi realmente abolida e todos os casais poderiam ter dois filhos, não é? Ah, pode ter cinco, sete. Não, foi permitido que se tivessem dois filhos, tá? Gente, coloquei aqui pra vocês mais um quadrinho de curiosidade, né? Mais uma vez, ele fala das exceções da área rural e das minorias, mas fala também sobre as multas, tá? Ah, o que que aconteceria com um casal que fosse contra o governo e quisesse ter mais de um filho? Ele pagaria multa. Coloquei aqui pra vocês, ó. A penalidade varia de acordo com a província de origem e a renda de quem cometesse esse crime, né? No ano passado, a mídia local relatou o caso de um casal rico que pagou 440 mil, o que corresponde a 1,3 milhões pelo segundo filho. Gente, muita coisa. Esse censo foi no finalzinho de 2015. Então, em 2014, no caso, logo oitados, um pouco antes da lei se extinguir, eles pagaram essa fortuna pra poder ter o segundo filho. Dados do censo chinês mostraram também aqui que a fertilidade era de 1,7 por mulher, que no país existiam 210 milhões de filhos únicos por causa dessa política e que, xidu, pais que perderam o filho único, pais, perdão, pais que perderam o filho único, é 1 milhão de pais que perderam o seu filho único. Gente, muito triste esses dados, né? Apesar da política do filho único ter tido sucesso pra ideia inicial, que foi conter a explosão demográfica, ela também teve várias consequências, né? E essa é uma delas. O aumento do número de adultos foi uma. O número de pais que perderam os seus filhos únicos também é outra. Coloquei aqui pra vocês, ó, consequências. Ao atingir seus objetivos, essa medida teve efeito, né? Ou seja, houve a redução da taxa de natalidade, do número de crianças, só que isso fez também com que reduzisse, obviamente, né? Nos anos seguintes, o número de jovens e de adultos. Gente, os jovens e os adultos, né? Compõem a PEA, a população economicamente ativa. Então, houve uma redução da PEA, houve uma redução da disponibilidade da força de trabalho, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Na zona rural, inclusive, foi ainda mais afetada, porque além dessa redução da PEA, ela ainda sofreu com a questão do êxodo rural. Então, faltava mão de obra pro campo. As consequências, né? Além do aumento do número de abortos, dos pais que perderam os filhos únicos, teve a questão da diminuição da população economicamente ativa, o envelhecimento da população, né? O país se tornou um país de idosos. E, além disso, essa política gerou um grande descompasso entre o número de homens e de mulheres, né? Eu já tinha falado pra vocês que a tradição, né? Que a cultura chinesa opta pra um filho homem. Então, muitas meninas foram abandonadas e até mesmo mortas, né? Quando os pais descobriram que era mulher, matava essa criança pra poder tentar ter um filho homem. Ou então, elas eram abandonadas. Muito grave isso. Outra coisa que a gente pode falar do continente asiático, gente, é que ele é populoso, mas a gente não pode dizer que ele é povoado. Qual a diferença entre populoso e povoado? Eu já comentei sobre isso também com vocês quando a gente estava falando sobre Rússia, nos módulos aí atrás. Populoso é quando eu falo do número absoluto de pessoas dentro daquele território, né? O número absoluto da população é muito grande. O número total da população é muito grande. Então, é sim um continente populoso. Só que essa população, ela não é bem distribuída pelo território. Então, a gente não pode dizer que ele é povoado. Toda vez que eu falo que é sobre povoamento, eu estou falando sobre a distribuição da população no território. Eu estou falando de densidade demográfica. O número de habitantes por quilômetro quadrado. Que é, inclusive, o que esse mapinha mostra pra vocês. Quanto mais escuro, maior é a aglomeração de pessoas, né? Quanto mais marrom. Então, aqui mostram as cidades com a maior aglomeração. Xangai, Tóquio, Calcutá. E quanto mais claro, menor é a aglomeração. Olha quantas áreas bem clarinhas, com menos de um habitante por quilômetro quadrado, a gente consegue achar no continente asiático. Outras com de um a dez habitantes por quilômetro quadrado, que ainda é muito pouco. Isso faz, gente, com que alguns países, algumas cidades, tenham grandes formigueiros humanos, uma concentração muito grande de pessoas, enquanto outras áreas passem pelo chamado vazio demográfico. O que a gente pode falar da economia asiática é que ela não é homogênea. Como assim? Todos os países do continente asiático possuem o mesmo grau de desenvolvimento ou um grau semelhante de desenvolvimento? Não. O que a gente pode dizer é que a maior parte do continente pode se encaixar dentro do subdesenvolvimento. Essa é uma característica comum dentro dos países asiáticos. Sendo que existem aqueles países emergentes, aqueles países que possuem uma economia crescente. Existem, por exemplo, o Japão, que é uma grande potência econômica. E existem países extremamente pobres, extremamente fracos economicamente, com baixa diversidade industrial, baixo PIB, baixa renda apertada. Por isso que a gente não pode dizer que a economia é homogênea. Alguns países esbarram na questão natural como barreira, possuem características anecúminas, lembra? Que são aquelas características que não favorecem a sobrevivência, como, por exemplo, áreas montanhosas, áreas desérticas. Isso é muito comum, isso dificulta, né? Tanto a criação de cidades, como a própria plantação no campo. E agora a gente vai falar sobre os principais, as principais caras desse continente asiático, né? São os tigres asiáticos, os novos tigres, a China e o Japão. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Primeiro, tigres asiáticos. Quem são eles? Gente, tigres asiáticos são quatro países, tá? Do sudeste asiático, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Sindapura, que receberam esse nome pelo fato de terem tido um grande crescimento econômico e industrial após a década de 70. Esses países mudaram totalmente a estrutura da sua economia, né? Eles produziam, basicamente, produtos primários voltados para o mercado interno e, a partir da década de 70, tiveram um crescimento industrial absurdo, produzindo principalmente para o mercado externo. Ó, como eu tinha dito para vocês, aqui está a localização dos países no mapa, tá? Sudeste asiático. São chamados assim devido ao acelerado crescimento industrial da sua economia a partir da década de 70. Crescimento esse que foi possibilitado por algumas características. Quais, gente? São essas sublinhadas aqui. Baixo custo de produção, mão de obra barata, incentivos fiscais. Tudo isso atraíram empresas multinacionais, empresas estrangeiras. Principalmente do Japão, tá? Os tibes asiáticos foram a periferia imediata do Japão. Então, quando o Japão precisou expandir a sua produção, precisou de novas áreas, quis baratear a sua produção, ele levou boa parte de suas empresas, né? Ou do processo, algumas partes do processo de montagem, por exemplo, das suas empresas para os tibes asiáticos. Que aí eles conseguiam mais espaço, eles conseguiam baratear a produção por causa desses quesitos, né? Baixo custo, mão de obra barata, incentivos fiscais. E esses produtos eram voltados para a exportação, ok? Gente, por que do nome tigre asiático, né? O tigre, ele é um animal característico da região. Vocês podem ouvir falar também, dragões asiáticos também é comum esse termo. E se refere, essa comparação é feita por causa desse crescimento industrial que foi muito rápido, que foi feroz, inclusive, né? Que foi forte demais. Então, toda essa analogia é feita ao tigre, né? Um animal rápido, um animal forte, um animal feroz, tá bom? Plataforma de exportação, gente. Plataforma de exportação foi o método de desenvolvimento dos tibes asiáticos. Foi a maneira com que eles conseguiram, a partir da década de 70, ter esse grande crescimento industrial, tá? Eu falei para vocês que esses países receberam investimentos de empresas multinacionais, né? Que se aproveitavam de todas aquelas condições que nós demos. Isso é conhecido como plataforma de exportação. São áreas que possuem atrativos, que possuem benefícios e que atraem empresas estrangeiras e empresas multinacionais. Sendo que o que é produzido ali dessas empresas estrangeiras não fica para o mercado interno a grande maioria, né? A grande maioria é voltada para exportação. Vai de volta para outros países, né? Para o país de origem e para outros países. Novos tigres, gente. Existem os novos tigres asiáticos, ou o que a gente chama de tigres de segunda onda. Esses novos tigres, eles são próximos geograficamente dos tigres asiáticos. Eles são Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. E eles começam a se desenvolver industrialmente a partir da década de 90. Quando os tigres asiáticos já estão saturados. Quando os tigres asiáticos já alcançaram um grau de desenvolvimento maneiro. E aí, quando eles alcançam esse grau de desenvolvimento maneiro, já não tem mais como ter uma mão de obra tão barata. Os atrativos já não são mais os mesmos. E agora eles buscam outros países com esses mesmos atrativos. Sendo chamados de novos tigres. Eu tinha dito que os tigres, eles tinham se tornado a periferia imediata do Japão. Os novos tigres, eles se tornaram a periferia imediata dos tigres asiáticos. E aí, quando os tigres asiáticos começam a produzir, por exemplo, produtos industriais de mais tecnologia, com maior valor agregado. Os produtos das indústrias mais tradicionais passam a serem produzidos, devido ao barateamento da produção, nos novos tigres. Tudo bem? Vamos falar sobre esse grande, sobre esse gigante, né? O país é o país com o maior crescimento econômico do mundo na atualidade. A gente, a China cresce mais ou menos 10% anualmente. Isso é muita coisa, tá? Então, é um país que cresceu muito nos últimos anos, principalmente com a exportação, com a produção e exportação de produtos básicos. Produtos com baixo valor agregado, com baixo custo de produção, tá? Roupas, comida, eletrônicos simples, né? Sem muita tecnologia. A China, gente, ela vive um sistema econômico diferente de todos os outros que existem. A China vive o que a gente chama de socialismo de mercado, tá? O que é o socialismo de mercado? O país possui ideais socialistas e um Estado que toma medidas socialistas, de controle social e etc. Mas que possui características capitalistas na comercialização, na indústria, no mercado. O que é isso? Coloquei aqui pra vocês exemplos desse socialismo de mercado. Controle político através de um partido único, o que é comum no socialismo. Controle social realizado pelo governo, característica socialista. Controle de preços, de salários, de sindicatos, característica socialista. Mas, olha a economia. Estímulos voltados para a instalação de multinacionais. Incentivos fiscais, mão de obra barata. Ué, ideal capitalista. Então, essa é a ideia. É um Estado socialista, mas com uma economia capitalista. Sendo que essa economia capitalista, ela é controlada, né? Obviamente, por esse Estado. Ela não é totalmente livre. Não existe essa livre concorrência que a gente vê nos países capitalistas, né? O que a China fez? Criou as chamadas ZEIs. Zonas Econômicas Especiais. As ZEIs, elas ficam no litoral. Ó, mapinha. Aqui no litoral chinês. Estão esses pontinhos aqui em amarelo. E elas são as áreas que foram selecionadas para receber essas empresas internacionais. Né? Onde as empresas podem se estabelecer, produzir e etc. Foi como se fosse a área selecionada com desenvolvimento capitalista chinês. Japão. Gente, o Japão é uma potência econômica. Diferente da China, ele cresce através da exportação de produtos de alta tecnologia. É um país que investiu muito nas áreas de pesquisa científica, nas áreas de desenvolvimento tecnológico, nas áreas de pesquisa médica, tá? E que hoje é uma potência, tem o IDH semelhante ao das grandes economias mundiais, dos grandes países desenvolvidos do mundo. E ele conseguiu isso através do que a gente chama de milagre japonês. Por quê? Gente, pós Segunda Guerra, né? Pós 1945, o Japão sai destruído da Segunda Guerra. Lembra? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. Destruídos economicamente, fracos politicamente. E eles precisam se reerguer. E eles conseguem se reerguer já na década de 60. E a gente chama esse período de milagre japonês. Porque ele consegue reerguer a sua economia, se reestabelecer na geopolítica mundial e se tornar uma potência na década de 90. Como que ele conseguiu isso? Primeiro, grandes investimentos estadunidenses. Por quê, gente? Estados Unidos foi o responsável pelo grande desastre, pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Mas, pós Segunda Guerra, era a Guerra Fria. O que os Estados Unidos queriam? Conter o avanço socialista da União Soviética, da China, né? Que estava ali também, próximo ao Japão. E aí ofereceu uma ajuda financeira chamada de Plano Colombo. Essa ajuda financeira ajudou bastante para que o território japonês conseguisse se reerguer. Além disso, a gente pode somar a mão de obra relativamente pouco remunerada, né? Mão de obra barata, extremamente disciplinada. A gente pode destacar os investimentos em educação, tá? Esse negócio de mão de obra disciplinada, gente, é muito característico de todo o continente asiático. Dos tigres, da China, do Japão. Isso favorece, óbvio, o crescimento industrial e econômico. Terminamos. Muito obrigada. Galera, é óbvio que a gente teria muito mais coisas para falar sobre China, sobre Japão. Mas vocês vão voltar a ver esses assuntos. Essa partezinha aqui é uma parte introdutória, tá? É o básico, é aquilo que você tem que lembrar. Quando fala de China, eu lembro de quê? Socialismo de mercado e Zez. Quando fala de Japão, eu lembro de quê? Ah, eu lembro do investimento em educação, da alta tecnologia, do milagre econômico. Tudo bem? Do milagre japonês, do milagre da economia. Então, é isso. Ah, quando eu falo de tigres. Ah, aqueles quatro países que conseguiram o desenvolvimento industrial através da plataforma de exportação. É isso que vocês precisam saber por enquanto. Tudo bem? Depois a gente vai estudar cada um desses países direitinho. Tá bom? Beijos, obrigada. E até a próxima.